Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. A paz é essencial para uma vida saudável, feliz. A paz do corpo é refletida pela paz da mente, pela paz do espírito, para que haja paz, tu tem que construir essa paz, para que através do vosso sentimento, através do vosso olhar, tu desalar esse bem, esse amor da qual todos buscam. O corpo é uma antena que capta a vibração da onde tu está, da onde tu vive. Se o ambiente da onde tu vive está confuso, conturbado, desorganizado, sujo, o seu corpo vai assimilar esta energia. E assim o corpo começa um processo de envelhecimento, trazido por essa vibração. Da mesma forma, se o ambiente é organizado, limpo, da mesma forma o corpo se fortalece, se rejuvenesce, e assim mantém-se na mesma harmonia, na mesma forma da qual o ambiente proporciona. Por isso, o cuidado primordial é fazer com que o ambiente da onde tu está, respire, tenha o ar adequado para que tu respire esta alegria, esta saúde, esta paz da qual o busca, para que tu proporcione a ele a condição energética, fazer com que, dos alimentos materiais, o corpo absorva todas as proteínas, energias, da qual fará o pronto refazimento. É um conjunto que faz com que o corpo físico esteja no seu ápice, no seu melhor. Cuida do ambiente, cuida da energia, através da alimentação, o corpo se recondiciona totalmente. Não existe doença incurável, como muitos dizem. É apenas uma questão de reequilíbrio. A partir do momento em que você trabalha o reequilíbrio do vosso corpo, verás que o corpo reage, pois o corpo é um conjunto. Tu dando a ele uma energia correta, a alimentação correta, tu proporcionará a ele a reação e ele por si só expurga todo e qualquer mal que ali possa haver. É a perfeição de Deus que há em ti, fazendo com que os seus pensamentos, através das vossas atitudes, proporcionem o bem que tu almejas alcançar. Lembrando que o mal que lhe aflige hoje, da mesma forma foi ocasionado por descuido, por despreparo, por desatenção, por acomodação, foi se deixando levar e o corpo, da mesma forma, foi assim desequilibrando. Da mesma forma, agora, fazer um caminho contrário, fazer com que tu restabeleça todo esse bem da qual buscai. Para isso, dedicação, para isso, disciplina, para isso, empenho, força. É isso que vai fazer com que tu refaça plenamente as condições do bem da qual tu está a buscar. Tu constrói este bem. Tu materializa um milagre através do vosso desejo e suas ações. Tirai os pensamentos de desânimo. Tirai as tristezas do coração. Lembrai-se, lembrai-vos do que disse nosso Pai Maior, o Cristo. Vós sois deuses. Há uma força grandiosa em vós que espera para ser usada, bastando a ti dar a ela a condição. Mudai os vossos pensamentos, abri vosso coração, senti a presença de Deus lhe chamando a recondicionar-se a essa plenitude de força e energia da qual tu tem. Queres um bem? Queres restaurar a saúde? Apenas prepare-se, exercita e verás que tu consegue. Não existe esse boato de que doença você terá que conviver com ela. Não. Tu pode curar. Tu vai curar. Se assim o desejar. Se assim o querer. A vossa vontade materializa-se perante o vosso desejo. Queres se curar? Queres trazer alegria à vossa vida? Queres reagrupar, fortalecer vossa família? Prepara-te. É o exercício. É o seu desejo que condicionará a ti a materialização desse bem da qual queres. Nós podemos ajudar. Tudo quanto é orientado é para que tu comece essa prática, esse exercício. Recondicionar. Fazer com que tu crie essa condição. Energeticamente. fisicamente. Lembrando, é esse conjunto. É a união de pensamentos, de atitudes, que fará com que tu restabeleça plenamente a vossa saúde física, mental, familiar e tudo mais da qual desejas alcançar. Prepara-te, pois Deus, nosso Pai, disse que vós a tudo consegue, a tudo pode, quando desejar. Quando o seu desejo for igual ao tamanho de um grão de mostarda, farás com que todos os males saiam, sejam expurgados da vossa vida. Acreditais, pois, Deus, nosso Pai, está a vosso lado, como ele disse que estaria, lhe chamando e lhe mostrando em cada esquina, em cada passo que tu dá, ele se mostra no sol, no vento, nas flores, no cantar dos pássaros, no sorriso de uma criança, ali Jesus está falando contigo, chamando a vós a reviver a força, o bem da qual tu está a buscar. que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. o o o o o o